Olá, meus caros, Charles por aqui, e hoje nós vamos conversar sobre como melhorar as minhas habilidades em liderança e gestão. E olha, se você quer ser admirado como líder, se você quer ser reconhecido como um verdadeiro líder, ter a capacidade de influenciar as pessoas, de conduzi-las para fazer aquilo que elas precisam fazer, e fazer bem feito, querendo fazer, se você quer ter essas habilidades, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que o líder, em geral, é quem mais trabalha e é quem mais sofre críticas. Isso é inerente à atividade de liderança. Você vai ser criticado, você vai ser o que mais sofre com os burburins e as conversas ali entre o time. Muitos não vão gostar de você, você não vai conseguir sensibilizar sempre. E isso é uma coisa que é inerente à atividade de liderança. Existe atrito, existe conflito entre líderes e liderados, por melhor que seja o líder. Você sempre vai ter ali algum conflito, sempre vai ter ali alguma crítica. Se essa crítica não vier debaixo dos seus próprios liderados, essa crítica virá de cima. Daquele que na linha de comando tem mais autoridade que você, aquele a quem você se reporta, aquele que pode ser o teu contratante ou pode ser o chefe. Mas como líder de um time, você vai inevitavelmente sofrer críticas. E é preciso entender que isso é inerente à própria atividade. Você vai ser aquele que mais trabalha. Você vai ser aquele que mais será cobrado, tanto por quem está na sua condição de superior, na linha de autoridade, como quem está sob a sua liderança, quem está sobre você e quem está sob você. Você será cobrado. Isso é da própria atividade do líder. Agora, como que você consegue, mesmo estando sob pressão, como que você consegue desempenhar um bom trabalho? Mostrando como se faz. Deixando claro para o time que você, por mérito, está naquela posição de liderança. Que você, por fazer aquilo que outros não estão dispostos a fazer, assumiu a posição de liderança. Porque você doa, entrega, porque você produz o que outros não querem produzir, o que outros não querem fazer. Existe um escritor americano chamado Stephen Pressfield, e ele diz uma coisa que eu acho interessantíssima. Ele diz que existe entre os homens um acordo tácito com a mediocridade. De tal maneira que quando um reage, os outros o consideram um traidor. Ou seja, quando você sai daquela linha média de entrega, de doação ao seu próprio ofício, os outros se revoltam porque começam a ver que fazer mais é possível. E eles não fazem. Então eles atiram pedra. Isso é extremamente comum em todas as atividades. Não só na classe empresarial, a gente vê isso no serviço público, a gente vê isso, enfim, em todas as organizações. Mas o fato é que, como líder, isso é inerente à sua atividade. Se doar mais, trabalhar mais, dar o exemplo, mostrar como se faz. O líder não é aquele que se esconde atrás dos próprios defeitos, culpando o time, o líder é aquele que assume as suas responsabilidades, assume a responsabilidade sobre os acontecimentos ali no grupo que ele lidera e vai em busca de uma solução. Ao invés de se concentrar no problema e ficar encontrando culpados, punindo um e punindo o outro, o papel do líder não é punir. O papel do líder é extrair das pessoas o melhor que há nelas. E a melhor maneira de fazer isso é dando exemplo, mostrando como se faz. É assim que se comporta o verdadeiro líder. É claro que o líder precisa estar municiado de ferramentas. E quantas mais ferramentas você puder acessar, melhor a sua habilidade, melhores serão as suas competências na gestão desse time. Conhecer um perfil comportamental, entender de gestão de pessoas, conhecer sobre comportamento e relações humanas, saber a importância de dividir os méritos. O líder não é aquele que quer todos os méritos para si. O líder é aquele que menos aparece. Na verdade, ele distribui mais os méritos entre o time do que assume para si os méritos de qualquer conquista. O grande problema, um obstáculo que eu observo aí em muitas empresas, empresas que a gente atende ou que algum colega atendeu e conversa nos brainstorms que a gente tem por aí com colegas, consultores, o que a gente encontra muito aí? A vaidade como obstáculo. O cara é vaidoso. Ele quer todos os méritos para ele mesmo. Ele acha que só ele merece o mérito. Se a coisa deu certa, foi ele. Se a coisa deu errada, a culpa é do time. Isso não é posição de líder. O líder não assume a responsabilidade. A coisa deu errada, ele assume. Poxa, fui eu. Onde é que eu errei? Onde é que eu posso melhorar? É natural que num time você encontre ali, eventualmente, alguém que não se enquadra no modelo de gestão, alguém que... algum espertinho. Mas aí é avaliação individual. Se alguém não tem perfil para permanecer dentro do esquema de valores da empresa, essa pessoa precisa ser substituída. O que não dá é para você ter ali um cara egoísta, grosseiro, que acaba afetando a moral de todo time, baixando, desmotivando o time, especialmente se esse cara for o líder. Um chefe grosseiro, rude, egoísta, que quer todos os méritos para si, esse cara não serve para ser líder. Então, se você tem essas deformidades aí, não estou falando aqui da questão moral, mas se você tem essas deformidades em comparação ao ideal do líder, ao líder ideal, o primeiro passo é remover essas deformações, remover esses defeitos, remover essa vaidade, o egoísmo, a grosseria, essa ambição de querer os méritos para si. Você precisa remover tudo isso de si. Obra em preto, obra em branco, obra em amarelo e obra em vermelho. Isso está lá na tradição oriental. Obra em preto. Eu olhar para dentro de mim e ver todos os meus defeitos. olhar para mim e ver todas as imperfeições de caráter, imperfeições morais, e me deparar com elas abertamente, eu enxergar, eu procurar todos esses bichinhos que tem lá dentro de mim, na escuridão de mim mesmo, procurar o lado negro que existe dentro de mim e encontrar todos esses defeitos. Quando eu encontro isso, quando eu me deparo com eles e aceito que eles existem, aí eu entro na obra em branco, que é remover esses defeitos, remover todos esses bichos, remover, levar luz para essa escuridão, removendo todos os bichos sombrios, todos aqueles comportamentos sombrios, eu vou lá e removo isso, é a obra em branco, é muito difícil remover, porque alguns defeitos de caráter, a gente já se acostumou com eles e até gosta. Então, é importante ter essa capacidade de buscar a brancura da pureza, pelo menos ter isso como um ideal, nós nunca seremos puros completamente, somos humanos, somos imperfeitos, somos falhos, mas buscar esse ideal de brancura, esse ideal de transparência, de honestidade, ser menos egoísta, saber distribuir mais os méritos, ter empatia com as pessoas, verdadeiramente se importar com aqueles que você lidera, isso é uma obra em branco, é buscar a pureza, é buscar a brancura, é buscar a limpeza da alma, grandes líderes fazem isso, o tempo inteiro estão buscando remover seus próprios defeitos e se aprimorar como seres humanos, fazendo aquilo que lhes corresponde como seres humanos, é isso que é a obra em branco. Obra em amarelo, é eu compartilhar isso com os meus liderados, com as pessoas, ser um centro harmonizador do ambiente, do ecossistema onde eu estou inserido, transmitindo para as pessoas essa mesma mensagem, fazendo, estimulando todos os outros a fazerem aquilo que eu fiz comigo, remover meus defeitos, buscar valores, buscar virtudes, tudo isso dentro da estrutura de valores onde você está inserido. Então o líder busca isso. E a obra em vermelho seria a sabedoria, uma coisa que a gente nunca vai atingir por completo, mas o líder precisa buscar a sabedoria, muitas vezes ele precisa buscar mais a sabedoria do que o conhecimento. O conhecimento é a capacidade de executar uma determinada tarefa, aquilo é um conhecimento prático, técnico, mas e o conhecimento moral, o caráter, os bons valores? Isso também é importante. Aliás, em muitos casos, seria preferível que você contratasse uma pessoa, a empresa, seria preferível que ela contratasse uma pessoa de bom caráter, sem experiência nenhuma, com pouco conhecimento e treinar essa pessoa. As chances de dar errado são muito menores. Do que você contratar um super especialista, mau caráter. Esse cara entra na empresa e depois ele pode ir, pensando em si mesmo, até sabotar a própria empresa, cometer um crime contra a empresa, um crime financeiro. Se o cara é um mau caráter, o que é que se pode esperar de um mau caráter? Então, é muito importante que você, para desenvolver as habilidades como líder, tenha em mente o sacro ofício. Não o sacrifício, mas o sacro ofício. É aquele ofício sagrado, de ser o que mais se doa, o que mais se importa, o que mais está envolvido e comprometido, e o que mais sofre críticas. Mas, sem perder todo aquele núcleo, sem perder o núcleo de valores e de princípios que construíram a sua autoridade como líder. Manter isso sólido, manter isso como um núcleo maciço dentro do seu coração, de modo que você possa se blindar contra a falta de valores, o egoísmo e a ganância de outros, dando o seu próprio exemplo. E se você tem isso como essencial, como basilar na sua postura como líder, é natural que você consiga arrebanhar admiradores, arrebanhar apoiadores e conduzir muito bem o seu time. Por hoje era isso. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.